Os Dez Mandamentos, Santo Tomás de Aquino Apresentação Não espere o leitor encontrar nesta apresentação um prefácio ao texto de Santo Tomás de Aquino, aqui publicado. Seria impertinente e completamente inútil, tendo-se em conta o prólogo do próprio autor, onde o doutor Angélico dá uma extraordinária lição sobre o preceito da caridade, fundamento de toda a lei, preparando seus leitores à compreensão mais profunda da doutrina sobre os Dez Mandamentos. Quando o Mestre fala, os discípulos calam, escutam e procuram deixar-se penetrar pela verdade que tem o privilégio de ouvir. Do contrário, estaria o discípulo sendo inconveniente, atrapalhando aos demais, dando-se ao ridículo de querer igualar-se ao seu superior. Vós chamai-me Mestre e Senhor e dizeis bem porque eu sou. O servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. São João 13, 13 e 16 Estamos diante do doutor comum da igreja, ou seja, do único doutor considerado pela igreja como tendo reunido em seu ensinamento todos os demais doutores e mestres. Santo Tomás é o resumo e a coroa de toda a teologia. Consegue reunir em suas explicações e lições a máxima clareza na exposição, com a maior profundidade das ideias, abrindo à inteligência dos seus leitores e discípulos a contemplação verdadeira das coisas do alto. O rigor do pensamento está a serviço da beleza da doutrina. Perseverando na leitura, somos conduzidos aos sublimes pratos da eternidade. Caberia, no entanto, estabelecer para nossos leitores as razões que nos levaram a publicar esta tradução das lições sobre os Dez Mandamentos, de Santo Tomás de Aquino. De fato, o mundo em que vivemos balança entre um positivismo jurídico odioso, herdado do século XIX, sem outra lei senão o próprio homem, e o laxismo mais abjeto, fruto do abandono da lei suprema, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A liberdade individual é total, sem limites, enquanto o legislador promove a caça à raposa, que invade o galinheiro. Assim vivem os homens de hoje. A lógica dessa conjunção, de extremos, tem raízes na crença de uma falsa democracia, que vem substituir a verdadeira fé na revelação de Deus, e pisotear orgulhosamente a prática milenar da Santa Igreja. Políticos, governantes, professores, escritores, jornalistas, artistas de toda sorte, acreditam piamente no poder de legislar do homem moderno, que reputam o supremo e livre o suficiente para passar por cima do legislador universal, infinito, todo-poderoso, único capaz de impor a lei verdadeira para a salvação dos homens. Por mim reinam os reis, e por mim decretam os legisladores o que é justo. Provérbios 8,15 Durante milênios, os homens foram governados por Deus, através de inspirações da graça, ou pela autoridade de patriarcas e juízes inspirados por ele. Tinham, na lei natural e naquela revelação primitiva, o suficiente para se salvarem. Apenas quando Moisés tirou o povo eleito da escravidão do Egito, foi que Deus lhe deu um decálogo escrito, porque sabia que a dureza dos corações levava aqueles homens constantemente ao pecado. Êxodos 32 Porém, enquanto a nova aliança não fosse selada no sangue de Cristo, os homens continuariam sujeitos à lei natural, pois o decálogo não possuía a força de outorgar a graça santificante aos homens. Ó Gálatas insensatos! Exclama São Paulo. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela submissão à fé? Gálatas 3 Foi, pois, o Evangelho de Jesus Cristo, ensinando aos homens a lei da caridade, que abriu as portas à verdadeira vida, que é eterna, na felicidade prometida por Deus aos que viverem do seu amor. A partir do Evangelho, o decálogo passa a vivificar o homem por causa da graça santificante que nos é outorgada pelo batismo e pelos demais sacramentos da igreja. Os governos modernos ousaram levantar contra Deus leis iníquas em tudo contrário à sua santa lei. Usurparam de Deus o governo dos homens, a última palavra, o respeito pelo certo contra o errado, o apego ao bem contra o mal. Rompendo com o positivismo moderno, devemos compreender que nenhuma lei humana pode opor-se à lei de Deus. Só ela é suprema, eterna, universal, forte o suficiente para dar a vida eterna e a felicidade sem fim. A compreensão dos Dez Mandamentos, iluminados pelo duplo preceito da caridade, é a única saída para a paz no mundo e para a salvação dos homens. Dom Lourenço Flechman, OSB Prólogo Três coisas são necessárias ao homem para a salvação. O conhecimento do que devemos crer, o conhecimento do que devemos desejar e o conhecimento do que devemos fazer. O primeiro é ensinado no credo, em que se transmite o conhecimento dos artigos da fé. O segundo, na oração dominical. O terceiro, na lei. Aqui, trataremos do que devemos fazer. Há quatro tipos de leis a esse respeito. A primeira é a lei natural, que não é senão a luz do entendimento infundida em nós por Deus, pela qual conhecemos o que é preciso fazer e evitar. Deus deu ao homem na criação esta lei e esta luz. Porém, muitos, se não observam esta lei, julgam que se excusam por ignorância. Contra eles, diz o profeta. Muitos dizem, Quem nos fará ver o bem? Salmo 4, 7 Como se ignorassem o que se deve fazer. Porém, o mesmo profeta responde, Levanta sobre nós a luz do teu rosto, ó Senhor. Por luz se entende a luz do entendimento, pela qual são conhecidas por nós as coisas que devemos fazer. Com efeito, ninguém ignora que aquilo que não quer que seja feito a si, não deve fazer aos demais e coisas do tipo. No entanto, se Deus permitiu que se desse ao homem esta lei, isto é, a lei natural, o diabo, contudo, semeou outra, a lei da concupiscência. Com efeito, enquanto a alma esteve submissa a Deus no primeiro homem, guardando os preceitos divinos, também a carne foi em tudo submissa à alma e à razão. Mas, depois que o diabo, pela tentação, tirou o homem da observância dos preceitos divinos, também a carne tornou-se desobediente à razão. Daí que, conquanto, queira o homem o bem conforme a razão. Pela concupiscência, no entanto, inclina-se ao contrário. E é isto o que diz o apóstolo. Vejo nos meus membros uma outra lei que se opõe à lei do meu espírito. Romanos 7, 23 A lei da concupiscência frequentemente corrompe a lei natural e a ordem da razão. Por isso, acrescenta no mesmo lugar o apóstolo e que me faz escravo da lei do pecado que está nos meus membros. Assim, porque a lei natural tinha sido destruída pela lei da concupiscência, convinha que o homem fosse reconduzido às obras da virtude e afastado dos vícios. Para tanto, era necessária a lei das escrituras. Ora, duas são as razões pelas quais o homem afasta-se do mal e inclina-se ao bem. A primeira é o temor. A razão primeira pela qual alguém começa maximamente a evitar o pecado é a consideração das penas do inferno e do julgamento final. Por isso, dizem as escrituras O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Eclesiastes 1, 16 E mais adiante O temor do Senhor expulsa o pecado. Eclesiastes 1, 27 Mesmo que aquele que não peca por temor não seja justo, contudo, começa a justificar-se. É deste modo que o homem é afastado do mal e induzido ao bem pela lei de Moisés, que punia com a morte os que a transgrediam. Se alguém violar a lei de Moisés sob a deposição de duas ou três testemunhas, morre sem remissão alguma. Hebreus 10, 28 Porém, como este modo é insuficiente, também a lei dada por Moisés, que afastava dos males pelo temor, era insuficiente. Ainda que obrigasse a mão, não obrigava a alma. Há outro modo de afastar do mal e induzir ao bem, que é o amor. Assim foi dada a lei de Cristo, isto é, a lei do Evangelho, que é a lei do amor. Porém, deve-se considerar que entre a lei do temor e a lei do amor há três diferenças. A primeira diferença é que a lei do temor reduz a escravos os que a observam, enquanto a lei do amor os faz livres. Ora, quem age apenas por temor age ao modo do escravo. Quem o faz por amor age como homem livre ou como filho. Por isso, diz o apóstolo, onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. 2 Coríntios 3,17 Pois esses, por causa do amor, procedem como filhos. A segunda diferença é que aqueles que observavam a primeira lei entravam na posse dos bens temporais. Se quiserdes, se fordes dóceis, comereis os bens da terra. Isaías 1,19 Contudo, aqueles que observam a segunda lei entram na posse dos bens celestes. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19,17 E arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3,2 A terceira diferença é que a primeira lei era pesada. Por que tentais agora a Deus impondo um jugo sobre as serviços dos discípulos que nem nossos pais, nem nós, pudemos suportar? Atos 15,10 A segunda, porém, leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11,30 Diz o apóstolo Porque vós não recebestes o espírito de escravidão para estardes novamente com temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Romanos 8,15 Assim, há quatro leis. A primeira é a lei natural que Deus infundiu na criação. A segunda, a lei da concupiscência. A terceira, a lei das escrituras. A quarta, a lei da caridade e da graça, que é a lei de Cristo. Porém, é manifesto que nem todos podem dedicar-se à ciência. Por isso, Cristo deu uma lei abreviada para que todos a conhecessem e ninguém se julgasse excusado de observá-la por ignorância. Esta é a lei do divino amor. Diz o apóstolo, Deus terá uma palavra breve sobre a terra. Romanos 9,28 Esta lei deve ser a regra de todos os atos humanos. Assim, como as obras dos artífices se dizem boas e retas quando correspondem à regra da arte, assim também toda obra humana é reta e virtuosa à medida que concorda com a regra do divino amor. Ao contrário, quando afasta-se desta regra, não é nem boa nem reta nem perfeita. Para que os atos humanos se digam bons, importa que concordem com a regra do divino amor. Esta lei do divino amor produz no homem quatro efeitos muito desejáveis. Primeiro, causa no homem a vida espiritual. É manifesto que o amado está naturalmente no amante. Por isso, quem ama a Deus possui Deus em si. Quem permanece na caridade permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16 A natureza do amor é que transforma quem ama no amado. Por isso, se amamos coisas vis e caducas, tornamos-nos vis e instáveis. Tornaram-se abomináveis com as coisas que amaram. Oséias 9,10 Ora, se amamos a Deus, tornamos-nos divinos, pois, como diz o apóstolo, o que está unido ao Senhor é um só espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17 Ora, diz Agostinho, assim como a alma é a vida do corpo, assim Deus é a vida da alma. E isto é evidente. Dizemos que o corpo vive pela alma quando o corpo tem as operações próprias da vida e quando age e se move. Afastando-se a alma, o corpo nem age nem se move. Do mesmo modo, a alma opera de modo virtuoso e perfeito quando opera pela caridade, pela qual Deus habita na alma. Sem a caridade não opera. Aquele que não ama permanece na morte. 1 João 3,14 Deve-se considerar que, se alguém tivesse todos os dons do Espírito Santo, mas não tivesse a caridade, não teria a vida. Quer tenha o dom de línguas, quer o dom da fé ou qualquer outro, sem a caridade, tais dons não vivificam a alma. Se o corpo morto fosse revestido de ouro e pedras preciosas, de todo modo permaneceria morto. Isto é o que a caridade produz em primeiro lugar. O segundo efeito é a observância dos preceitos divinos. Diz Gregório, o amor de Deus jamais é ocioso. Se presente, produz grandes coisas. Se não produz, o amor não está presente. por onde é sinal claro de caridade a prontidão em cumprir os mandamentos divinos. Observamos, com efeito, que o amante realiza coisas grandes e difíceis pelo amado. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. João 14, 23. Ora, quem guarda o mandamento e a lei do divino amor, cumpre toda a lei. São de dois modos os mandamentos divinos. Alguns são afirmativos. A estes, cumpre a caridade, pois a plenitude da lei que consiste nos mandamentos é o amor, pela qual se guardam os mandamentos. Alguns são proibições. A caridade também cumpre a estes, pois não agem devidamente, como diz o apóstolo. 1 Coríntios 13. O terceiro é ser a caridade uma fortaleza contra as adversidades. Ao que a possui, nenhuma adversidade prejudica. Antes, converte-se em coisa útil. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E até parecem suaves a quem ama as coisas difíceis e adversas, como o experimentamos. O quarto efeito da caridade é conduzir-nos à felicidade. A bem-aventurança eterna é prometida tão somente aos que a possuem. Sem a caridade, tudo mais é insuficiente. De resto, está-me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Porém, não só a mim, mas também àqueles que desejam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 8. Convém saber que a beatitude será proporcionada apenas ao grau de caridade e não ao de qualquer outra virtude. Muitos jejuaram mais que os apóstolos, mas estes ultrapassam a todos os demais em beatitude por causa da excelência da sua caridade. Foram eles mesmos os que tiveram as primícias do Espírito, como diz o apóstolo. Romanos 8. De onde a diferença na beatitude é segundo a diferença da caridade. E assim se demonstra as quatro coisas que em nós produz a caridade. Contudo, produz mais outros efeitos que não podemos deixar de mencionar. A caridade produz a remissão dos pecados. Isto é manifesto na vida dos homens. Se alguém ofende a outro e em seguida manifesta-lhe afetuoso amor por causa desse amor ser-lhe-ão perdoadas as ofensas cometidas. Assim também Deus, aos que o amam, perdoa os pecados. A caridade cobre a multidão dos pecados. 1 Pedro 4, 8. E diz bem, cobre, pois Deus já não os vê para puni-los. Porém, embora diga, cobre a multidão, Salomão precisa, a caridade cobre todas as faltas. Provérbios 10, 12. O exemplo de Madalena manifesta-o maximamente. São-lhe perdoados muitos pecados. Lucas 7, 47. E acrescenta ao Evangelho a causa do perdão, porque muito amor. Dirá alguém, se a caridade basta para pagar os pecados, não é necessária a penitência? Deve-se considerar, no entanto, que quem não faz penitência não ama verdadeiramente, pois, quanto mais amamos alguém, tanto mais sentimos por tê-lo ofendido. Aqui está um dos efeitos da caridade. A caridade ilumina o coração. Ignoramos frequentemente o que fazer ou querer, como no livro de Jó. Nós, envolvidos em trevas. Jó 37, 19. A caridade, porém, ensina tudo quanto é necessário à salvação. Por isso, diz a Escritura, a sua unção vos ensina todas as coisas. 1 João 2, 27. E assim é, porque onde está a caridade, aí está o Espírito Santo, que conhece todas as coisas e nos conduz ao caminho reto, conforme o Salmo. Salmo 142. É por isso que lemos, Vós, os que temeis o Senhor, amai-o, e os vossos corações serão alumiados. Eclesiastes 2, 10. Para conhecer o que é necessário à salvação. A caridade dá ao homem uma alegria perfeita. Ninguém é verdadeiramente alegre fora da caridade. Com efeito, quem deseja algo não se alegra nem repousa até o alcançar. Ocorre nas coisas do século que se deseja o que não se tem e se despreze e desgoste o que se tem. Não é assim nas coisas espirituais. Ao contrário, quem ama a Deus o possui e a alma do que o ama e deseja repousa nele. Quem permanece na caridade permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16 A caridade produz a paz perfeita. Com efeito, ocorre que as coisas do século sejam a toda hora cobiçadas. Contudo, a alma de quem as deseja não repousa após obtê-las. Ao contrário, alcançando uma coisa deseja outra. Os ímpios, porém, são como um mar agitado que não pode se acalmar. Isaías 57,20 E, novamente, não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Porém, não se dá assim na caridade com respeito a Deus. Quem ama a Deus alcança a perfeita paz. Gozam muita paz os que amam a tua lei e não há para eles nenhuma ocasião de queda. Salmos 118,165 Isto é assim porque só Deus é o bastante para completar nossos desejos. Deus é maior do que o nosso coração, como diz São João. Por isso, diz Agostinho nas confissões, Fizeste-nos, ó Senhor, para vós, inquieto é nosso coração até descansar em vós. É Ele quem sacia de bens a tua vida. A caridade reveste o homem de grande dignidade. Assim como as coisas feitas pela arte humana servem ao artífice, assim todas as criaturas servem à divina majestade. Todas as coisas com efeito foram feitas por Ele. Porém, a caridade faz do servo um liberto e amigo. De onde diz o Senhor aos apóstolos, não mais vos chamarei servos, mas amigos. Alguém objetará. Porventura, não são servos Paulo e os demais apóstolos que se chamaram a si de servos? Deve-se saber que há dois tipos de servidão. A primeira é a do temor. Esta é penosa e não meritória. Se alguém abstença do pecado apenas por temer a pena, não tem mérito e permanece servo. A segunda é a do amor. Quem age movido, não pelo temor da justiça, mas pelo amor divino, não age como servo, mas como homem livre, pois age voluntariamente. Por isso, diz o Senhor, não mais vos chamarei servos. E por quê? A isso responde o apóstolo. Vós não recebestes o espírito de escravidão para estardes novamente com temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. O temor com efeito não está na caridade, pois, assim como está dito, 1 João 4, 18, o amor tem em vista a pena, mas a caridade nos torna não apenas livres, mas ainda filhos, de modo que somos chamados filhos de Deus e os somos na realidade, como dizem as escrituras. Demonstra-se que alguém é filho adotivo de outro quando a ele se dá direito a sua herança. Assim também a caridade nos dá direito à herança de Deus, que é a vida eterna. Pois, como diz o apóstolo, o mesmo espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus e se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Romanos 8, 16, 17, como é contado entre os filhos de Deus, sabedoria 5, 5. Do que já se disse, fica evidente a utilidade da caridade. Portanto, visto que é tão útil, é preciso trabalhar com diligência para adquiri-la e guardá-la. Deve-se saber, contudo, que ninguém a pode possuir por si mesmo. Ao contrário, a caridade é dom de Deus apenas. Por isso, escreve João, a caridade consiste nisso, não termos sido nós que os que amamos a Deus, mas em que ele foi o primeiro que nos amou. 1 João 4, 10. Pois ele nos ama não porque o amamos primeiro, mas o próprio fato de o amarmos foi causado em nós pelo amor dele. Considere-se ainda que, conquanto todos os dons sejam do Pai das Luzes, este dom, no entanto, supera todos os outros dons. Com efeito, todos os outros dons podem ser possuídos sem a caridade e o Espírito Santo, porém, o Espírito Santo é necessário e verdadeiramente possuído com a caridade. A caridade de Deus está derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romano 5,5 Quer se trate do dom de línguas, quer do dom de ciência ou de profecia, podem ser possuídos sem a graça e o Espírito Santo. Porém, conquanto seja a caridade um dom divino, para possuí-la é preciso certa disposição da nossa parte. Por isso, deve-se saber que duas coisas são especialmente necessárias para adquirir a caridade e duas para o aumento da caridade adquirida. Para adquirir a caridade, primeiro é necessária a diligente audição do verbo divino. A evidência disto se retira do nosso dia a dia. Ouvimos coisas boas sobre alguma pessoa, somos levados a amá-la. Do mesmo modo, ouvindo as palavras de Deus, acende-se em nós o amor dele. A tua palavra está sobremaneira aprovada e o teu servo a ama. Salmo 118, 140 Igualmente, a palavra do Senhor o incendiou. Salmo 104, 19 Por esta razão, aqueles dois discípulos, abrazados pelo amor de Deus, diziam, Não é verdade que nós sentíamos abrazar-se-nos o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Lucas 24, 32 Também se lê nos Atos dos Apóstolos, Atos 10, que estando Pedro a pregar, o Espírito Santo desceu nos que ouviam a palavra divina e repetidas vezes ocorre nas pregações que alguns duros de coração se aproximem e por causa da palavra da pregação se acendam no amor de Deus. A segunda coisa necessária é a contínua cogitação dos bens. O meu coração inflamou-se dentro de mim. Salmo 38, 4 Portanto, se queres buscar o amor de Deus, medita neles. Será demasiado duro com efeito aquele que meditando nos benefícios divinos que obteve, nos perigos dos quais escapou e na bem-aventurança prometida por Deus, não se inflamasse do divino amor. Por isso, diz Agostinho, dura a alma do homem que, embora não queira dispensar o amor, não queira ao menos o retribuir. E, de modo geral, assim como as más cogitações destroem a caridade, as boas a adquirem, nutrem e conservam. Por isso, devemos rogar, tirai a maldade das vossas cogitações diante dos meus olhos. Isaías 1,16 Os pensamentos perversos afastam de Deus. Sabedoria 1,3 Existem também duas coisas que aumentam a caridade adquirida. A primeira consiste em separar o coração das coisas do mundo. O coração não pode ser movido com perfeição para coisas diversas. Ninguém é capaz de amar a Deus e o mundo. Por isso, quanto mais nossa alma se afasta do amor das coisas terrenas, tanto mais é firmada no amor das divinas. Por isso, diz Agostinho, veneno para a caridade é a esperança de adquirir ou reter bens temporais. A diminuição da cobiça alimenta a caridade. A ausência da cobiça a aperfeiçoa, pois a raiz de todos os males é a cobiça. Quem quiser alimentar a caridade, cuide de diminuir a cobiça. A cobiça é o desejo de alcançar ou de obter bens temporais. O início da diminuição da cobiça é o temor de Deus. A quem não se pode temer sem amor. Foi para a destruição da cobiça que se estabeleceram as congregações religiosas. Nelas e por elas, as almas dos religiosos afastam-se das coisas mundanas e corruptíveis e elevam-se às divinas. Isso está assinalado nas escrituras, onde se diz descobriu-se o sol antes nublado. Segundo Amacabeus 1,22 O sol, isto é, o intelecto humano, fica coberto pelas nuvens quando devotado às coisas terrenas. Porém, refugio quando se distancia e se afasta do amor das coisas do século. Então, de fato, resplandece e o amor divino cresce nele. A segunda é a firme paciência nas contrariedades. É manifesto que, quando suportamos coisas difíceis por quem amamos, o próprio amor não é destruído, mas cresce. As muitas águas não poderiam extinguir o amor. Cânticos 8,7 Por isso, os santos que suportaram contrariedades por Deus foram os que mais se firmaram no amor dele. Assim como o artífice mais ama a arte em que mais trabalhou, assim também os fiéis. Quanto mais aflições suportam por Deus, mais elevam-se no seu amor. As águas cresceram, isto é, as tribulações, e elevaram-se a arca muito alto, isto é, a igreja ou a alma do justo. Gênesis 7,17 O amor de Deus Quando os doutores da lei interrogaram a Cristo antes da sua paixão, sobre qual seria o primeiro e maior dos mandamentos, respondeu ele, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu espírito. Este é o máximo e o primeiro mandamento. Mateus 22,37 E realmente é o maior, o mais nobre e o mais útil dentre todos os mandamentos. A caridade com efeito abarca a todos. Porém, para que este mandamento do amor possa ser perfeitamente observado, requerem-se quatro coisas. Primeiro, a recordação dos benefícios divinos, pois tudo que possuímos, quer a alma, quer o corpo, quer as coisas exteriores, as recebemos de Deus. Por isso, cumpre conformar-nos a ele quanto a todas essas coisas e o amarmos com um coração perfeito. Demasiado ingrato é quem, meditando os benefícios recebidos de alguém, não o ama. Meditando nessas coisas, Davi dizia, Tudo é teu e o que recebemos da tua mão, isso mesmo te oferecemos. Por isso, para o louvor de Deus, diz o Eclesiástico, louvou o Senhor de todo o seu coração, amou a Deus que o criou. Eclesiastes 47, 10. Segundo, a consideração da excelência divina. Com efeito, Deus é maior do que o nosso coração. 1 João 3, 20. De onde, se o servimos de todo o coração e com todas as nossas forças, ainda não será o bastante. Glorificai o Senhor quanto puderdes, que ele ficará sempre acima. Bendizei o Senhor, exaltai-o o quanto puderdes, porque ele está acima de todo louvor. Eclesiastes 43, 32, 33. Terceiro, a renúncia das coisas mundanas e terrenas. Com efeito, faz grande injúria a Deus quem o iguala a outra coisa. A quem, pois, comparareis vós, Deus? Isaías 40, 18. Ora, igualamos Deus as outras coisas, quando amamos as coisas temporais e corruptíveis junto com Deus. Mas isto é inteiramente impossível. Por isso, diz Isaías, o leito será pequeno demais para que nele se possa deitar e o cobertor demasiado estreito para que nele se possa envolver. Isaías 28, 20. Onde o coração do homem é comparado a um leito pequeno e a um cobertor estreito. O coração do homem já é pequeno com respeito a Deus. Daí, quando recebemos outro e não ele no coração, o expelimos. Deus não suporta compartilhar a alma, assim como tão pouco o marido aceita compartilhar a esposa. Por isso, diz a Escritura, eu sou o Senhor teu Deus forte e zeloso. Êxodos 25. Não quer que amemos nada tanto ou mais que ele. Quarto, a fuga completa dos pecados. Ninguém pode amar a Deus vivendo em pecado. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Mateus 6, 24. Por onde, se vives em pecado, não amas a Deus? Amava-o, porém, aquele que dizia, Peço-te, Senhor, que te lembres de como tenho andado diante de ti com fidelidade e com um coração íntegro. Isaías 38, 3. Por outro lado, perguntava a Elias, Até quando claudicareis vós para os dois lados? 1ª Reis 18, 21. Assim como quem claudica, inclina-se agora para cá, agora para lá, também o pecador, agora peca, agora esforça-se por buscar a Deus. Porém, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Contra este mandamento pecam duas espécies de homens. Os que, ao evitar um pecado como a luxúria, por exemplo, cometem outro como a usura. Condenam-se, pois quem transgride um único torna-se réu de todos, como dizem as escrituras. Tiago 2, 10. E os que confessam alguns pecados, mas não todos, ou os que confessam a um padre parte dos pecados e a outro o restante. Ora, estes não são dignos de mérito, mas ao contrário, pecam agindo assim, pois pretendem enganar a Deus e cometem divisão no sacramento. Quanto ao primeiro, já se disse, é ímpio esperar de Deus um perdão pela metade. Quanto ao segundo, expandi diante dele os vossos corações. Salmo 61, 9. Pois todas as coisas devem ser reveladas na confissão. Já se demonstrou o que o homem deve dar-se a Deus. Cumpre agora considerar o que o homem deve dar de si a Deus. São quatro coisas. Coração, alma, mente e força. Por isso diz o Evangelho, Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu espírito, com toda tua força. Por coração entende-se a intenção. Ora, a intenção possui tamanha virtude que traz para si todas as obras. Daí, todo o bem feito com má intenção torna-se um mal. Se o teu olho, isto é, a intenção, for mal, também o teu corpo será tenebroso. Lucas 11, 34. Ou seja, o conjunto das tuas boas obras será tenebroso. Por isso, em todas as nossas obras, devemos colocar a intenção em Deus. Logo, ou comais, ou bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. No entanto, não basta boa intenção. É preciso que se acrescente a ele uma vontade reta, o que se significa pela palavra alma. A miúde, alguém age com boa intenção, mas é inútil, pois não possui a retidão de vontade. Assim, se alguém rouba para dar de comer a um pobre, possui boa intenção, mas lhe falta a devida retidão de vontade. Essa é a razão de não se poder escusar o mal por ter sido feito com boa intenção. E por que é que, como dizem caluniosamente de nós, e como alguns afirmam que nós dizemos, não havemos de fazer o mal para que venham bens, destes é justa a condenação. Romanos 3, 8. A reta vontade une-se a boa intenção, quando a vontade própria concorda com a vontade divina. É o que pedimos diariamente na oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. E no salmo, em fazer a tua vontade, ó meu Deus, me deleito. Salmo 39, 9. Por isso se diz de toda a tua alma. Ora, a alma nas escrituras no mais das vezes significa vontade, como naquilo do apóstolo. O meu justo viverá da fé, porém, se ele se afastar dela, não agradará a minha alma. Hebreus 10, 38. Ou seja, a minha vontade. Mas, por vezes, há boa intenção e reta vontade, mas o pecado ronda no intelecto. Por isso, todo o intelecto deve ser dado a Deus, reduzindo a sujeição todo o entendimento na obediência a Cristo. Segunda Coríntios, 10, 5. Com efeito, muitos não pecam em obras, mas querem cogitar frequentemente os próprios pecados. contra estes, diz Isaías, tirai diante dos meus olhos a malícia das vossas cogitações. Isaías 1, 16. Existem muitos que, confiados na própria sabedoria, recusam dar assentimento à fé, e esses não dão o Espírito a Deus. Contra tais pessoas dizem as Escrituras, não te estribes na tua prudência. Provérbios 3, 5. Porém, ainda não é suficiente. Precisa-se dar a Deus todas as forças. Força minha, para ti me volto. Salmo 58, 10. Existem alguns que destinam a tua fortaleza ao pecado, e nisto se manifesta o seu poder. Contra estes está dito, Ai de vós, os que sois valentes para beber vinho, e fortes para misturar licores. Isaías 5, 22. Alguns demonstram o seu poder ou a sua força ao maltratar os próximos. Deveriam demonstrá-los auxiliando-os. Procura salvar os que são condenados à morte, e não cesse de livrar os que são arrastados ao suplício. Provérbios 24, 11. Portanto, para o amor de Deus, estas coisas devem ser dadas, a saber, a intenção, a vontade, a inteligência e a fortaleza. O amor do próximo. Ao ser interrogado sobre qual seria o grande mandamento da lei, deu Cristo duas respostas a essa única interrogação. A primeira foi, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, sobre a qual já falamos. A segunda foi, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem observa isto, cumpre toda a lei. O amor é o cumprimento da lei. Romanos 13, 10. Quatro coisas nos movem ao amor do próximo. Primeiro, o amor de Deus. Porque, como dizem as escrituras, 1 João 4, 20, se alguém disser, eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é um mentiroso. Ora, quem diz amar a outrem e odeia o seu filho ou seus membros, mente. Todos os fiéis somos filhos e membros de Cristo. Vós sois corpo de Cristo e membros unidos a membro. 1 Coríntios 12, 27. Por isso, quem odeia o próximo não ama Deus. Segundo, o mandamento de Deus. Cristo, ao despedir-se dos apóstolos entre todos os preceitos, recomendou especialmente este aos discípulos, dizendo, o meu preceito é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. João 15, 12. Ninguém que odeie o seu próximo pode cumprir os mandamentos divinos. Por isso, este é o sinal da observância da lei de Deus, a saber, o amor do próximo. Diz o Senhor, nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiver desamor uns aos outros. João 13, 35. Não diz se ressuscitarem os mortos ou algum outro sinal visível, e sim, este é o sinal, se tiver desamor uns aos outros. São João compreendeu a importância deste preceito e por isso dizia, nós sabemos que fomos transladados da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Terceiro, a identidade de natureza. Como dizem as escrituras, todo o ser vivo ama o seu semelhante. Eclesiastes 13, 19. De onde, uma vez que os homens sejam semelhantes pela natureza, devem amar-se mutuamente. Por isso, odiar o próximo não apenas vai contra a lei divina, mas também contra a lei da natureza. Quarto, pela nossa própria utilidade. A caridade faz com que tudo o que é de um seja útil a todos. É isto o que une a igreja e torna comum todas as coisas. Sou amigo de todos os que te temem e dos que guardam os teus mandamentos. Salmo 118, 63. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já falamos o quanto devemos amar ao próximo. Resta tratar do modo do amor, o que é indicado pelas palavras, como a ti mesmo. Podemos considerar cinco características a serem observadas no amor do próximo. Primeira, devemos amar ao próximo realmente como amamos a nós mesmos. Fazemos isso se amamos ao próximo por causa dele mesmo e não por causa de nós. Ora, é preciso observar que há três tipos de amor, dos quais dois não são verdadeiros e um só é verdadeiro. Há o amor por utilidade. Há amigo que só o é para a mesa e que não será no dia da necessidade. Eclesiastes 6, 10. Seguramente este não é um verdadeiro amor. Ao terminar a utilidade, acaba o amor. Neste caso, não se deseja o bem do próximo e sim o nosso. Também há o amor por deleite e este tampouco é verdadeiro, pois acaba quando termina o deleite. Assim, ainda aqui, não queremos o bem ao próximo, mas queremos o seu bem para nós. Há finalmente o amor que existe por causa da virtude e somente este é amor verdadeiro. aqui, não amamos o próximo pelo nosso bem, mas pelo seu. Segundo, devemos amar ao próximo de modo ordenado, a fim de não o amarmos acima ou tanto quanto a Deus, mas precisamente como devemos amar-nos a nós mesmos. Ordenou em mim o amor. Cânticos 2, 4. Esta ordem, o Senhor a ensinou dizendo, o que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e o que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10, 37. Terceiro, devemos amar ao próximo de modo eficaz. Não apenas nos amamos a nós mesmos, mas ainda buscamos cuidadosamente o nosso bem e evitamos os males. Assim, também, devemos proceder com respeito ao próximo. Não amemos somente de palavra e com a língua, mas por obra e em verdade. 1 João 3, 18. São certamente péssimos aqueles que amam de palavra e ferem no coração. Destes falou o salmista. Falam de paz com o seu próximo, mas no seu coração tem a maldade. Salmos 27, 3. Diz o apóstolo, o amor seja sem fingimento. Romanos 12, 9. Quarto, devemos amá-lo com perseverança, assim como nos amamos perseverantemente. Aquele que é amigo, é-o em todo o tempo, torna-se um irmão no tempo da desventura. Provérbios 17, 17. Ou seja, quer na adversidade, quer na prosperidade, é sobretudo no tempo da adversidade que se reconhece o amigo, como diz o trecho citado. Duas coisas contribuem para conservar a amizade. A primeira é a paciência. O homem iracundo suscita disputas, como está dito nas escrituras. Provérbios 26, 21. A segunda é a humildade que causa a primeira, isto é, a paciência. Entre os soberbos há sempre contendas. Provérbios 13, 10. Com efeito, quem se considera grande coisa e despreza o outro, não pode suportar as faltas deste. Quinto, devemos amá-lo de modo justo e santo, ou seja, de modo que não o amemos até o pecado, pois tampouco assim devemos amarmos a nós mesmos, uma vez que, destarte, perderíamos a Deus. Com efeito, diz o Senhor, permanecei no meu amor. João 15, E acerca deste amor, diz o Eclesiástico, Eu sou a mãe do amor formoso. Eclesiásticos 24, 24. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Compreenderam mal este preceito os judeus e os fariseus, crendo que Deus ordenava amar os amigos e odiar os inimigos. Compreendiam por próximos somente os amigos. Cristo reprovou esta compreensão ao dizer Amai aos vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Mateus 5, 44. Ninguém que odeie o seu irmão está em estado de salvação. Quem odeia o seu irmão está em trevas. 1 João 2, 9. Aqui, contudo, é preciso distinguir. Os santos odiaram alguns. Com ódio implacável eu os odeio. Salmo 138, 22. Diz o Evangelho, se algum não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Ora, em todas as nossas ações, a vida de Cristo nos deve servir de exemplo. Deus ama e odeia, pois em todo homem, duas coisas devem ser consideradas, a natureza e o vício. A natureza deve ser amada nos homens e o vício o odiado. Daí, quem desejassem que outro fossem para o inferno, odiaria sua natureza, mas ao contrário, desejar a conversão de alguém é odiar nele o pecado, que sempre deve ser odiado. Aborreces todos os que praticam a iniquidade. Salmo 5, 6. Tu amas tudo o que existe e não aborreces nada do que fizeste. Sabedoria 11, 25. Eis então que Deus ama e odeia, ama a natureza e odeia o pecado. Por vezes, o homem pode fazer o mal ao próximo sem pecar, quando o faz buscando um bem, pois assim também faz Deus. Por exemplo, Deus inflige a doença para converter aquele que era mal quando são e a adversidade para converter aquele que era mal quando próspero. Só a aflição vos fará entender os oráculos. Isaías 28, 19. Do mesmo modo, quando se deseja o mal do tirano que destrói a igreja, pois se deseja o bem da igreja pela destruição do tirano. Em tudo seja Deus louvado, que assim entregou os ímpios à morte. Segundo a Macabeus 1, 17. E isto todos devem desejar, não apenas na vontade, mas até nas obras. Com efeito, não é pecado enforcar com justiça os maus. São ministros de Deus os que o fazem, conforme o dizer do apóstolo. Romanos 13. E estes cumprem o mandamento do amor, pois se punem, o fazem ou para castigar ou por causa de um bem melhor e mais divino. Ora, o bem de uma cidade é maior que a vida de um homem. Porém, é preciso saber que não basta não querer o mal de outrem. É preciso querer-lhe o bem, ou seja, a sua emenda e a vida eterna. Ora, de dois modos desejamos o bem do outro. Em geral, enquanto criatura de Deus e participante da vida eterna. Em especial, enquanto amigo ou colega. Ora, ninguém está excluído do amor geral. devemos rezar uns pelos outros e socorrer a quem quer que esteja em extrema necessidade. Porém, não se é obrigado a ter amizade com qualquer um, salvo se te pedir perdão, pois então seria amigo. E se o recusares, terias ódio ao amigo. Por isso diz o Evangelho, porque se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará aos vossos pecados. Mateus 6,14 Na oração dominical que se lê no Evangelho está dito Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12 Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dissemos anteriormente que é pecado não perdoar a quem nos pede perdão. Agora acrescentaremos que é próprio da perfeição, mesmo não estando obrigados a tanto reconduzir a nós aquele que nos ofendeu. Muitas razões nos inclinam a isso. Primeiro, a conservação da própria dignidade. Ora, dignidade, diversas possuem sinais diversos e ninguém deve perder os sinais da própria dignidade. Dentre todas as dignidades não há maior que a de ser filho de Deus. O sinal desta dignidade é este, amar os inimigos. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos. Deste modo, serei filhos do vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,44 e 45 Amar os amigos não é sinal da filiação divina, pois publicanos e gentios também o fazem, como diz a escritura. Mateus 5 Segundo desejo de vitória que todos naturalmente têm. Se pela nossa bondade conquistamos para o amor aquele que nos ofende, vencemos. Se somos conquistados para o ódio, então perdemos. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12,21 Terceiro a aquisição de muitos benefícios, pois com isto faremos amigos. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se tem sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Romanos 12,20 Diz Agostinho, nada provoca mais ao amor que se antecipar com o amor. De fato, ninguém tão duro de coração que, mesmo recusando dispensar amor, se negue e retribuiu. Como dizem as escrituras, nada se pode comparar com um amigo fiel. Eclesiásticos 6,15 Quando os caminhos do homem agradarem ao Senhor, reconciliará com ele os seus próprios inimigos. Provérbios 16,7 Quarto A quarta razão é que, assim procedendo, nossas orações serão mais facilmente ouvidas. De onde? Sobre esta passagem das escrituras. O Senhor disse-me, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, Jeremias 15,1 Escreve Gregório que Deus mencionou estes dois por terem rogado pelos seus inimigos. Nosso Senhor também o fez ao dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23,34 Assim também o bem-aventurado Estevão, rogando pelos seus inimigos, foi de grande utilidade à igreja, pois converteu Paulo. Quinto, a fuga do pecado, que deveria ser nosso desejo ardente. Às vezes, pecamos e não buscamos a Deus, porém, Deus nos reconduz a ele por meio de uma enfermidade ou algo do tipo. Vou fechar-lhe o caminho com uma sebe de espinhos. Oséias 2,6 Assim foi convertido São Paulo. Ando errante como ovelha que se desgarrou. Busca o teu servo, ó Senhor. Salmo 118,176 Leva-me atrás de ti. Cânticos 1,3 Isto o conseguimos se reconduzirmos o inimigo a nós, perdoando-o primeiro. Pois, como diz o Evangelho, com a mesma medida com que medirdes, será medido para vós. Lucas 6,38 E ainda Não julgueis e não sereis julgados. Lucas 6,37 E ainda Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5,7 Não há misericórdia maior que a de perdoar os nossos devedores. Não há misericórdia. Não há misericórdia. Não há misericórdia. Não há misericórdia. Não há misericórdia.